Paga! Deus não chega lá, ó! Pagou! Deus não chega lá! Assopra, macho! Sobre a cor! Ei! Ele não assopra! Ele, ei! Ele não assopra porque o macho vai assoprar, assim, devido na cara dele. Chega o bicho... Chega o bicho se arrascando no chão. Deixa eu ver se afaga aí agora! Vai, 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 vai! Vai com a maçã dela, que for o suco! O que é que a gente vai fazer com a bola e a... Não atalhe, cara! Deixa eu ver, gente! A boca é feia! Tem fogo aí dentro, P! O time tu vai fazer assim, ó! Vai tacar fogo no corpo e vai até, ó! Bum! Até que a bicha exploda! Tem fogo aí, tem que jogar fogo aqui! E mais não! E avião, Vini? Já saltaram avião! Não! Com o esquerdo! Cadê a esquerda, Cadinei? O que ele segurou antes? O que ele faz? O que ele está abaixando, o que o papel? É mesmo? É bichinho! Eu não gosto do esquerdo, não! Vai, vai, continua! Ai que eu não consigo não, o meu dedo queima Encoxa mais perto Porque minha mão está aqui em cima Vocês tem que chegar bem perto Não, 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 não acende primeiro isso Não, 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 não acende primeiro isso Então tá Tá foco nisso Ai, tá foco Vici de guisado Viciô Viciô